constitucional. Eles só não podem ser objeto de emenda constitucional tendente a abolí-los. Ou seja, os direitos e garantias individuais podem ser objeto de emenda constitucional. Só não podem ser objeto de emenda tendente a violar-lhes o núcleo essencial. Esse é um dos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria do núcleo essencial e pareceu ter adotado a teoria absoluta sobre esse núcleo essencial. Mas a preocupação em estabelecer limites aos limites dos direitos fundamentais é uma preocupação recorrente no Supremo Tribunal Federal. Se nós fizermos uma busca na jurisprudência do Supremo, nós veremos várias situações em que o STF declarou uma emenda constitucional como sendo inconstitucional por violar uma cláusula pétrea no seu núcleo essencial. Por outro lado, existem já hoje vários precedentes em que o Supremo Tribunal Federal declarou leis inconstitucionais porque, na ponderação entre bens jurídicos em conflito, essas leis teriam então violado o princípio da proporcionalidade. Ou no viés da adequação, ou no viés da necessidade, ou ainda da proporcionalidade em sentido estrito. Alguém tem alguma dúvida sobre a teoria dos limites dos limites? Fique à vontade, Rayana. Meu nome é Rayana, eu sou estudante da UDF e eu gostaria de saber se os direitos sociais são cláusulas pétreas. Essa é uma questão bastante polêmica na própria doutrina do direito constitucional. O Supremo Tribunal Federal tem alguns precedentes em que deixou antever a posição de alguns dos seus ministros. Por exemplo, o então ministro Carlos Mário da Silva Veloso tem um precedente em que, num obter dictum, ou seja, num dito de passagem, ele chegou a afirmar que os direitos sociais também seriam cláusulas pétreas. Qual é o motivo da discussão? Qual é o motivo do debate? É que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, prevê que são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais, ou seja, os direitos de primeira geração. Por isso, há uma divergência na doutrina. Parte da doutrina diz que se trata de um mero esquecimento e que onde se lê direitos individuais, a gente deveria ler direitos fundamentais, ou seja, que todos os direitos fundamentais seriam, então, cláusulas pétreas. É a posição, por exemplo, de George Marmelstein e também é a posição de Ingo Wolfgang Sarlet. Por outro lado, existem doutrinadores que dizem não. Se a Constituição, se o poder constituinte originário, que é, repita-se, juridicamente ilimitado, se o poder constituinte originário deixou claro que só são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais, não cabe ao intérprete ampliar essa exceção. Afinal de contas, Carlos Maximiliano já ensinava, no seu livro Hermenêutica e Aplicação do Direito, já ensinava que a interpretação restritiva, ela deve ser feita quando se está diante de uma exceção, ou seja, a exceção, que é a cláusula pétrea, se interpreta de forma restritiva. Por isso, alguns autores, como, por exemplo, Ives Gandra da Silva Martins Filho e Dmitry de Moules, defendem que não, só são cláusulas pétreas quanto aos direitos fundamentais, os direitos e garantias individuais. E ainda existe uma posição intermediária, que diz que os direitos sociais são cláusulas pétreas, se puderem ser usufruídos individualmente por cada trabalhador. Portanto, Rayana, essa sua pergunta, por hora, não tem resposta. É uma divergência doutrinária. Existem doutrinadores que dizem que os direitos sociais são cláusulas pétreas implícitas, mas, por outro lado, outros doutrinadores dizem que os direitos sociais não são cláusulas pétreas. Aí, cabe a você adotar uma determinada teoria de forma fundamentada. Na verdade, essa teoria dos limites dos limites dos direitos fundamentais ainda tem várias vertentes para prosseguir. Por exemplo, existe hoje uma releitura do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele nasceu como um princípio de proibição do excesso. Ou seja, o princípio da proporcionalidade surgiu para limitar o exagero do poder estatal. Mas, hoje, já se dá ao princípio da proporcionalidade uma releitura. Já se diz que o princípio da proporcionalidade teria uma vertente negativa e uma vertente positiva. Como assim? O princípio da proporcionalidade teria uma vertente negativa na hora de negar, quer dizer, na hora de limitar o poder do Estado, evitando o abuso, evitando o exagero, evitando o arbítrio. Por outro lado, o princípio da proporcionalidade, defendem alguns autores, tem também uma eficácia positiva, quer dizer, impositiva. O princípio da proporcionalidade é lido também, além de ser o princípio da proibição do excesso, é lido também como o princípio da proibição da proteção deficiente. Ou seja, o poder público deve ser razoável, deve ser proporcional, não só na hora de evitar o abuso de um direito fundamental, como também na hora de proteger um determinado direito fundamental. Trocando em miúdos, um determinado direito fundamental não pode ser restringido além do que o necessário, é a proporcionalidade em sentido negativo, a proibição do excesso, mas também, por outro lado, um determinado direito fundamental não pode ser protegido de forma muito frágil pelo poder público. Existe também o princípio da proporcionalidade como a proibição da proteção deficiente. Então, por exemplo, se por um lado, o poder público não pode condenar alguém a uma pena maior do que o necessário, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade em sua feição negativa, como a proibição do excesso. Por outro lado também, o poder público não pode condenar alguém que cometeu um crime grave a uma pena muito pequena, sob pena de, nesse caso, fazer tábula rasa da segurança pública. Ou seja, o direito fundamental à segurança pública deve também ser protegido de uma forma eficaz. Eu nem posso exagerar na punição, nem posso também colocar uma punição tão tênue que não venha a proteger aquele direito fundamental. É interessante, então, ver que na doutrina alemã e no direito constitucional brasileiro, já a precedente do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, relatoria do ministro Gilmar Mendes, é interessante notar que, então, hoje, o princípio da proporcionalidade é encarado como tendo duas faces. São duas faces da mesma moeda. O princípio da proporcionalidade, por um lado, tem uma feição negativa de negar, de impor limites ao poder do Estado, mas também tem uma feição positiva, ou seja, uma feição de impor ao Estado determinados deveres. Dessa forma, se por um lado, o princípio da proporcionalidade significa a proibição do excesso, por outro lado, significa também a proibição da proteção deficiente. Quer dizer, o Estado nem pode exagerar ao restringir direitos fundamentais, nem pode também proteger os direitos fundamentais de uma forma tão frágil que os torne, então, demasiadamente vulneráveis. Na aula de hoje, nós falamos, então, sobre a teoria dos limites dos direitos fundamentais. Nós vimos que nenhum direito fundamental é absoluto. E por que nenhum direito fundamental é absoluto? Por dois motivos. Primeiro, porque nenhum direito fundamental pode ser usado de escudo para a prática de atos ilícitos. E, em segundo lugar, pelo fato de que, quando dois direitos fundamentais entram em concorrência, quando dois direitos fundamentais entram em conflito, qualquer um deles pode ganhar. Tudo depende do caso concreto. O conflito entre dois direitos fundamentais deve ser resolvido à luz do caso concreto, pelo intérprete, com base no princípio hermenêutico da harmonização, ou cedência recíproca, ou concordância prática, ou ponderação. Nós vimos também que, como nenhum direito fundamental é absoluto, existem limites, existem restrições aos direitos fundamentais. A teoria externa diz que existe o direito fundamental e, de maneira independente, existe a restrição a esse direito. Já a teoria interna defende que a restrição ao direito fundamental está dentro do seu próprio conceito. No Brasil, prevalece atualmente a teoria externa dos limites dos direitos fundamentais. E nós vimos também quais são os limites que são impostos aos direitos fundamentais. Primeiramente, os limites previstos na própria Constituição. Além disso, os limites decorrentes da liberdade de conformação que é atribuída pelo constituinte ao legislador ordinário. Os limites relativos à liberdade de reserva legal do legislador, ou seja, a possibilidade de o legislador restringir um direito fundamental por meio de lei. E outra limitação aos direitos fundamentais é também a regra relativa ao fato de que os direitos fundamentais podem entrar em conflito, podem entrar em concorrência, e aí um deles pode limitar o outro. Mas nós também vimos que as limitações aos direitos fundamentais, elas também encontram limites, elas também não são absolutas. Quer dizer, existem limites às restrições dos direitos fundamentais. É a teoria dos limites dos limites. E quais são esses limites às restrições dos direitos fundamentais? Primeiramente, a teoria do núcleo essencial, segundo a qual o núcleo essencial do direito não pode ser objeto de restrição, e também a teoria que adota o princípio da proporcionalidade, que é tanto a proibição do excesso, quanto a proibição da proteção deficiente dos direitos fundamentais. Lembrando que o princípio da proporcionalidade se divide em três subprincípios. Adequação, necessidade e também o princípio da ponderação ou proporcionalidade em sentido estrito. Chega ao fim, então, o nosso curso de teoria dos direitos fundamentais, o nosso curso dentro da área de direito constitucional. Meu nome é João Trindade e eu aproveito para convidar você a acompanhar também o Saber Direito Entrevista e o Saber Direito Responde, em que nós iremos, então, responder as suas dúvidas sobre esse assunto. Mande um e-mail com dúvidas, críticas e sugestões para o nosso contato, saberdireito.stf.juiz.br. Você pode rever este programa e todos os demais programas do Saber Direito no site da TV Justiça e pode, inclusive, fazer o download www.tvjustiça.juiz.br e pode acessar o conteúdo do Saber Direito também pelo canal do STF no YouTube, www.youtube.com.stf. Muito obrigado pela atenção.